Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá uma IT. Oi! Gente, vou explicar pra vocês agora aqui, a gente tá aqui na frente do Jeep. A gente fez, gente, uma enquete e a gente pediu ajuda de vocês, tanto no Instagram, quem não segue nós no Instagram lá, segue lá pra ajudar e acompanhar a evolução do nosso Jeep Willys, quanto no YouTube. A gente fez uma enquete no YouTube e a gente fez, tipo, uma votação no Instagram sobre o Snorkel. Eu montei quatro modelos aqui, daquele jeito, com papelão, pra gente ter uma ideia, mais ou menos, assim, de desenho do Snorkel, do projeto do Snorkel, mais um esboço, assim, pra gente ter uma ideia. E o projeto número dois ganhou, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Então a gente vai desenvolver o número dois aqui, só que agora a gente tem que ir projetar ele aqui no Jeep. Como eu vou fazer? Eu vou fazer com tubo? Vou fazer com perfil? Como eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês agora, porque a nossa ideia é fazer um Snorkel um pouco diferente. Não exatamente o que tem no mercado pra vender, o que tem pronto pra vender. A gente quer complicar um pouquinho mais, então a gente quer fazer um pouco diferente. E eu vou mostrar pra vocês agora como é a ideia. E lembrando, gente, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve lá pra ajudar o canal. Ativa o sininho também pra não perder os vídeos novos. Compartilha pra ajudar o canal a crescer. Quem não segue a gente lá no Instagram, lembrando, segue lá no Instagram, que também vai algumas coisinhas daqui do Jeep Willis pra lá. E também tem o canal Na Câmera Tamaitê, que vocês podem acompanhar lá também. que tem coisas que não saem aqui no canal, que vai lá pro canal, que na Câmera Tamaitê. Porque atrás da Câmera ali tem uma cabecinha pensando maldade pra mostrar dos vídeos que não apareceu. Tá bom, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o perfil. A ideia. Vocês imaginam um tubo redondo. Só que a gente não vai fazer com tubo redondo, certo? A gente vai fazer com um perfil parecido com isso aqui. Parece pequeno, parece estreito, mas não é. Aqui tem uma circunferência, vamos dizer assim, tem uma área cúbica superior ao tubo que vem do filtro, que é 60 milímetros. Então aqui a gente tá com sobra, com margem. E qual é a ideia, gente? Vocês imaginam que aqui vai ter um furo no paralama. E eu vou fabricar um perfil, que vai ser mais ou menos com esse desenho aqui. Não tem nada a ver com bivolt, mas é esse desenho aqui, esse formato. Ele vai vir aqui. Vou fazer talvez dois cortes pra fechar o ângulo aqui, que deve ter mais ou menos os 80 graus. E ele vai subir com esse formato aqui, ó. Rente ao parabliza, lembrando, não atrapalhando o parabliza. Vai vir até aqui mais ou menos. E vai dar uma quebradinha, vai virar de novo o ângulo reto e vai subir pra gente bolar nosso chapéu depois aqui em cima. Como a gente vai bolar? A gente vai chegar lá e depois a gente vai descobrir. Vocês vão acompanhar agora como eu vou fazer esse perfil aqui. Eu vou usar material velho. Claro que eu vou usar a sinox, porque você sabe que eu gosto de trabalhar com inox e prefiro fazer tudo inox, que inox não tem corrosão, né? Então eu vou catar uns pedaços velhos aqui de inox que eu tenho, de chapa, coisa que foi comprado na sucata, resto de sucata, de aço inox, e eu vou usar a sinox. Então vocês vão acompanhar agora que a primeira ideia agora é fazer o perfil daqui de baixo. Vamos ver como vai ficar o desenho dele. Se a gente vai dar segmento nesse formato. Aqui até eu coloquei assim, mas talvez eu coloque assim. Olha, possivelmente eu coloque assim, ó. Será? Melhor. Mas aí ele vai vir aqui e depois a parte maior vai ficar pra frente. Ela já não é interessante. O interessante é que a parte fina fique pra frente, que vinha algum obstáculo aqui, e ele tenha mais facilidade de sair da frente. Só que aqui me gerou uma dúvida. Complicado. Bom, eu posso fazer também aqui tipo um perfil. Tipo um perfil U, né? Simétrico, mesmo tamanho em cima, mesmo tamanho embaixo. Vim com ele aqui. Depois dá o quebradinho nele e já ir fazendo um ângulo. Parece ser interessante. Vamos fazer um pra ver como é que fica. E seja o que Deus quiser. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, gente. Eu tenho esse... Sextavado gigante aqui que é feito de chapa, ó. Chapa 2mm de aço inox. Eu vou usar ele pra fazer a parte de baixo. Como é uma sucata, que não serviu pra nada isso aqui, Eu vou ver se eu corto aqui. Já aproveito até uma curva. Posso até aproveitar uma curva aqui, ó. E depois eu vou desenvolvendo ele. A ideia é essa. Só que aqui, ó. Já tenho até marcado aqui, ó. Mas esse aqui não vai servir mais. Vamos ver aqui, mais ou menos. Só pra gente ter uma ideia de tamanho. Que aí eu vou cortar isso aqui. A gente vai ver o que acontece. Aqui mesmo. Tá. A gente vai cortar aqui. E cortar aqui. Aí eu vou terminar de virar ele. Vou fazer outra dobra aqui. Pra gente fazer um perfil U. Vamos marcar direitinho agora. Vou fazer um barulho de compressor. Que eu vou usar o plasma. E aí eu preciso de ar comprimido. Já vamos cortar mais um já. Aí eu consigo fazer a curva. Vamos ver aqui. Já tem duas partes pra cortar. Pelo menos a gente vai ter uma noção boa. Comprimento. Trinta e oito e meio. Trinta e oito e meio. Vai vir até aqui. Tem que emendar mais um pedaço reto. E depois entortar um pouquinho. É isso, né? Reciclando o material, né? A sobra. Vamos lá pro outro lado. Lá fazer barulho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está levemente esquematizado o nosso snorkel, como obra assim, eu dormi, quando eu acordei estava aqui, já meio encaixadinho. E aí vocês estão olhando agora, mano. Que coisa é essa que ele fez ali? O que ele inventou ali? Que coisa horrorosa, ridícula. Gosto é que nem nariz, cada um tem o seu. Isso eu sempre falo, né, gente? Mas era aí, gente. O que eu tô fazendo aqui? Vocês viram aí eu cortando e dobrando e sofrendo? Porque isso aqui é coisa da cabeça. Não tem um desenho num CAD que eu elaborei. Ou fui num... aqueles que os... mas é... como é que é o nome daquele programa de desenho que desenha os carros e faz funcionar? É... autocad... Ah, que seja! Eu não tenho um autocad da vida pra desenhar, elaborar e montar e ver funcionando. Não, gente. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho o que fazer. Então já sai cortando, dobrando e... e dá errado, eu já ajeito. Já puxo pra um lado, puxo pro outro. O que sai... pelo menos eu gostei muito e a Maitê também. Mas olha só, gente. Não tá pronto ainda. Mas já tá esquematizado. Como eu falei pra vocês, não pode interromper o todo. Ela até abriu o todo lá, como vocês viram. E não pode interromper o Parabliza. A Maitê vai filmar de ladinho aqui, assim, agora de frente, ó. Vocês vão ver que passa pertinho do Parabliza, do quadro do Parabliza. Mas não encosta. Mas ele não tá fixo ainda. Na hora de fixar depois a gente vai fazer o ajuste certinho. E, olhando lateralmente aqui, ele tá seguindo o ângulo do Parabliza. E lá em cima ele se afasta, lógico, porque a gente precisa fazer aquele chapéu depois. O chapéu do Snorkel. Não sei o que seria esse o nome, mas eu vou chamar de chapéu. E esse chapéu é... Ele tem uma ciência por trás dele que é bem complexa. Mas isso aí depois eu vou falar pra vocês. Eu vou tirar ele aqui agora, pra mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Eu poderia fazer de tubo, gente. A minha ideia inicial era fabricar em tubo. Eu tenho um tubo de aço inox que eu ia usar. Mas eu achei que ia ficar bem... Ah, de tubo. Tudo bem. Gente, é como eu digo sempre. Não existe jeito errado de fazer o Snorkel. O Snorkel tem que ser vedado e ele tem que subir o nível da admissão de ar do motor. Ponto. Ele vai ter que ser vedado e subir o nível da admissão de ar. Se a gente botar uma mangueira de piscina aqui, funciona. Se a gente botar uma mangueira de irrigação, uma mangueira corrugada que não vai fechar, vai funcionar. Se a gente pegar um cano de 75, um cano de 100, de PVC e fazer, vai funcionar. Qualquer jeito. Só que a ideia era mostrar pra vocês uma outra possibilidade, uma outra visão de fazer o Snorkel. Que eu acho que eu ajudaria vocês pra abrir a criatividade de vocês que forem fazer também. Que isso é interessante, gente. Como eu tô falando, não tem jeito errado. Tem o jeito adequado. Boa, hein? Gostei dessa explicação. Gostei. Não sei se vocês me entenderam, mas... O jeito adequado é como eu falei. Vê dado e subir, elevar a captação de ar. Que depois, quando a gente terminar isso aqui, eu vou falar quais são as vantagens do Snorkel. Você vai dizer, mas Snorkel que frescura. Não é só pra entrar na água, gente. É bem diferente disso também. Não é só pra entrar na água que precisa do Snorkel e o Snorkel é bom. Tem muitas outras finalidades que às vezes a gente não observa. Que tem outras finalidades. Então, claro que eu sei que muita gente sabe. Ah, mas é que eu tava falando, o Lorota ali, que todo mundo sabe disso aí. É uma coisa bem lógica. É lógico. Mas pra quem não souber, eu vou falar e de repente eu vou abrir o campo de visão. De vocês aí que estão assistindo o canal, que já se inscreveram. E já ativaram o sininho pra não perder os vídeos novos. E já compartilharam também com os amigos de vocês. Ah, eu comecei no domingo. Isso aqui é segunda de noite já. E eu não consegui terminar ainda. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou pegar ali na mão, que o senhor tá encaixadinho. Olha só, gente. A gente tá elaborando um perfil. Olha só, gente. A gente tá fazendo um perfil. Claro, aqui vem acabamento, depois vem outras coisas. Isso aqui tudo vai ser vedado com a chapa, soldado. Com a tigue, ó. Soldadinho com a tigue, ó. Vedadinho. Não tem como entrar água, não tem como entrar umidade, não tem como entrar nada. Por que que eu fiz assim, gente? Então eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Vou encaixar. Vou conversar bastante com vocês. Ah, que só tá conversando, não tá fazendo nada. Gente, pra gente elaborar, a gente tem que estudar. A gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideia. Vocês que ajudaram. Eu escolher o número dois, que vocês viram. Entendeu? Vai ter algumas diferencinhas, porque na minha mente era aquele papelão que já serviria pra mim. Mas não, o papelão, ele deu um horizonte pra gente, mas... Papelão, era papelão, né? Resumindo. Mas olha só, gente. O que que eu fiz? Eu fiz aqui em ângulo, tá? Fiz uma entrada em ângulo. Ah, vem um galho raspando aqui, ó. Vamos fazer uma dramatização. Eu vou fingir que é um galho aqui, ó. Vou dobrar aqui, porque o galho é redondo. Vamos supor, aqui tem um galho com uma pressão... Olha só o pelo do Dias voando aqui, ó. Meu Deus, que vergonha esse cachorro. Vem um galho, gente. Olha só, o galho vem aqui com pressão. A gente entrou num lugar estreitinho. O galho vem, comprimiu aqui com outro dia. Subiu, porque tem um ângulo aqui, ó. E continua. O vidro, o retrovisor, ele vai rebater aqui pra dentro. Ó, vou até rebater pra mostrar pra vocês. Aí, rebateu o retrovisor. Então, esse galho vai vir aqui. Aqui ele já vai ter um convitezinho pra subir por cima do snorkel. Ele vai continuar. Aqui, ó, se vocês verem, essa frente aqui, ela já é mais pra dentro, ó. Ela tem um leve ângulo, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Ó, ele vai vir aqui, mas aqui tá sempre convidando pra vir pra fora. E ele vai vir, o galho vai vir aqui, um galho grosso, forte, que vai arranhar tudo, normal. Mas faz parte da trilha isso aí, né? Vai vir, vai escapar do snorkel, vai bater aqui contra o vidro, vai quebrar o retrovisor e vai sair arrebentando. Ah, o Maite não pode estar com a cara muito na beira. É verdade. Vai vir arrebentando aqui lona e tudo, mas... Aqui tá caindo o meu galho. Mas a ideia é que o snorkel, ele tá convidando a não enganchar nada. Pra ele não convidar a não enganchar nada. Por isso que a gente tá fazendo ele meio levemente cônico, bem inclinadinho. Aí se eu fosse pegar um tubo, por exemplo... Ah, posso amassar um tubo. Posso fazer uma defletora na frente do tubo? Pode, mas aí vai ser um tubo. A gente botando o tubo aqui, gente, ó. Ó, se vocês verem aqui, esse tubo já é um pouco mais largo do que eu tenho aqui, ó. A parte da frente aqui já é bem, ó, mais largo. Tá convidando. O tubo, ele fica um canto bom pra enganchar alguma coisa. Então a ideia desse perfil era facilitar. Eu podia fazer mais inclinado aqui na frente. Poderia. Mas esse é o projeto número 1. De repente vai ter o projeto número 2 depois do snorkel. Não sei. De fibra, talvez. Esse é o projeto número 2, né? Esse é o projeto número 2? Ah, não, sim, sim. Não confunde o pessoal. Ah, tá. Sim, o projeto número 2 da nossa enquete que fez. Mas eu digo o projeto número 2 fazer outro snorkel, por exemplo. Ah, tá. Não sei. Mas, gente, como vocês viram, ó, tá aqui, tá bem já elaborado. Acredito que vai ficar bem reforçado, bem forte, que o inox em si já é bem resistente. Não precisava ser feito de inox, vocês sabem. Pode ser feito de fibra, vai funcionar bem. Eu não prometo pra vocês, mas eu quero ver se eu faço um de fibra depois. Porque talvez... É que assim, gente. Eu já trabalhei com fibra, eu sei como fazer com fibra, eu sei como trabalhar com fibra. Mas a fibra é demorada pra mim. Ah, mistura, catalisador. Como eu falei pra vocês, a gente trabalha aonde te grava os vídeos. Se eu vou fazer alguma coisa de fibra, vamos supor que eu vou tirar um... Ah, vou tirar aqui uma meia horinha aqui, vou pra mim fazer um... Aí eu misturo uma resina, chega a gente pra gente atender. Vou perder a resina? Então fica complicado. Aqui não, aqui eu corto. Ah, não posso soldar agora. Deixa ali. Ah, agora eu grudo. Dou um ponto de solda. Experimento. Daqui duas horas eu vou experimento. Amanhã eu vou lá e experimento. Fica mais fácil pra mim fazer. Mas de fibra fica muito bom. Fica legal de fibra. Dá pra reforçar bem. E a fibra é bom de trabalhar. Ela é nojenta, mas é boa de trabalhar. Por causa que o nojo dela seria o tempo de cura, de seca, um pouco da pressão da manta, do tecido. Mas é boa de trabalhar. E é barato a fibra também. E cano de PVC, até fazer milhões de ideias no snorkel. Mas o nosso é esse aqui, como vocês viram. Eu não vou concluir o snorkel num vídeo só. A gente vai fazer em dois vídeos, porque o snorkel toma tempo. Eu comecei domingo, hoje é segunda de noite. E a gente tá aqui, mas eu tenho que editar o vídeo pra ir pra quarta-feira pra vocês. Vocês entendem? Então eu não vou conseguir terminar o snorkel. Mas vocês já viram que tá bem adiantado. O que que vai ser? Vocês vão pegar a sequência do snorkel no próximo vídeo. Lógico, né? A gente vai ter que bolar o chapéu aqui do snorkel. O bonezinho dele. Que vai ter umas alterações. E vai ter uma... Uma ciênciazinha aqui que eu estudei. Vou estudar um pouco mais. Pra passar pra vocês a informação mais... Clara possível. E lógica também. E talvez... Conseguir dramatizar alguma coisa aqui pra vocês. Pra vocês me entenderem. Tenho que fazer todo o espelho de dentro aqui. E a entrada de ar que vem lá do filtro. Aí vocês já sabem que vai ter uma saga do snorkel. Então vocês já sabem que tem. Tem novela aqui. Porque a gente sabe que não é tão barbadinha quanto a panela. E outra coisa, gente. Vocês viram que a gente mostrou um pouco do corte. Um pouco das coisas assim. Gente, eu não vou mostrar soldando. Cortando chapinha. E eu brigando com a emenda. Ah, é legal. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver. Mas o problema é que a gente já fez isso em outros vídeos. Entendeu? Então eu não vou repetir de novo a mesma coisa, né? Ah, se é pra encher linguiça, como diz. Eu vou sair tocando tudo pra vocês. Mas não é legal. Eu, particularmente... A gente gosta de fazer os vídeos que a gente gostaria de ver pra vocês. E eu sei que muitos não gostam de ver nossos vídeos. E muitos nem se inscrevem. Ficam olhando e não se inscrevem. Então... É difícil. Então a gente vai tentando fazer aqui o mais prático e simples possível. E que ajude vocês fazerem também vocês mesmos. Porque... Quem tem condições de comprar o snorkel pronto, vai lá e compra. Que é interessante. Os snorkels já foram pensados, estudados. E é só colocar. Mas esse snorkel aqui que o Ezequiel tá fazendo do canal modificando. Eu acho que ele é meio único. Tá certo, gente? Então a ideia é essa. Passar pra vocês. Uma ideia pra vocês mesmos elaborarem. Do jeito de vocês. E de um jeito diferente. Do convencional. Tá bom, gente? Já conversei bastante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.